Olá meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Espero que estejam bem com a graça de Deus e espero que o dia de vocês seja abençoado. Eu estava analisando aqui algumas coisas que estão acontecendo e vendo que pouca gente tem falado sobre o assunto, pouco da mídia tem voltado os olhos para essa questão, para o que está acontecendo no Afeganistão. Nós estamos tendo lá novamente uma guerra civil, agora com um fato interessante que é a retirada das tropas americanas e isso está causando grandes problemas que eu vou mostrar aqui para vocês, tá certo? Antes eu só queria agradecer a todos vocês que estão se inscrevendo aí no canal, os novos inscritos, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela confiança, você que já é inscrito há algum tempo, muito obrigado pelo carinho, pela dedicação, por tudo que vocês fazem aí pela gente, é só por conta de vocês que o trabalho da gente flui, sem vocês não seria possível, muito obrigado mesmo. Você que não está inscrito, se inscreve no canal, dá essa oportunidade para a gente aí, estamos tentando recuperar o alcance do canal, espero que em breve a gente consiga alcançar o maior número de pessoas possível aí, e para isso eu conto com a ajuda de vocês. Temos um canal no Telegram, você pode entrar lá que são notícias o dia todo, atualizações, quando sai alguma notícia nova, sempre estou postando lá, eu, minha irmã, meu irmão, todos nós postamos notícia nesse canal, canal Expresso Conservador, você pode entrar lá, tem prestação de contas do nosso estúdio que está sendo construído, tá? Hoje provavelmente eu não consigo postar lá, mas vou tentar, prometo, se eu não conseguir amanhã eu posto. Quem quiser e puder ajudar, o Pix está aqui na tela, na construção dele, creio que mais duas, uma semana e meia ele fique pronto. Então, se Deus quiser, em breve estaremos diretamente do nosso estúdio, tá bem? Vamos lá, vamos às notícias, vou pôr aqui na tela, para que vocês vejam. China se aproxima do Talibã em meio a possível vácuo de poder no Afeganistão. Vejam só que interessante, quem está promovendo, ajudando a promover o Talibã? Então, a China, eles que estão tentando tomar novamente o poder, que escravizam o seu povo, tratam o seu povo como um lixo, mas estão sendo apoiados pela China. E vejam só, a China combate o Islã radical em seu território, mas se aproxima do Talibã no Afeganistão. Prevendo o retorno ao poder dos estudantes da religião, o governo chinês teme a influência que eles possam ter sobre os muçulmanos chineses. A retirada das tropas americanas, defendida pelo presidente americano Joe Biden, para 31 de agosto, traz muitas ameaças ao Afeganistão, onde o Talibã afirma controlar 85% do território. O governo chinês criticou a retirada da sopa dos Estados Unidos como irresponsável, teme uma guerra civil no país vizinho e prefere a estabilidade que uma vitória do Talibã possa trazer. Então, vejam só, eles estão apostando que o Talibã vai conseguir vencer essa guerra civil, tá certo? E tem mais notícias, mais notícias. Eu não vou conseguir colocar inteira todas, porque são muitas e eu não quero me alongar muito no vídeo, tá? Vejam só, embaixadas estrangeiras pedem fim da ofensiva Talibã no Afeganistão. Detalhe, negociar com esse povo, eles não cumprem palavras, eles não têm caráter. Então, erra-se ao tentar negociar com eles. Não deviam ter negociado, deviam ter sim reprimido, tá? Reprimido o Talibã do modo mais agressivo possível, pois esses caras, eles só entendem essa linguagem. Tá? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Várias representações diplomáticas no Afeganistão pediram nesta segunda-feira 19 aos Talibãs que interrompam a ofensiva contra forças governamentais, o que conta disso a opinião, o apoio que expressaram uma solução negociada do conflito. Depois de dois dias de negociações infrutíferas entre o Talibã e o governo em Doha, no Catar, as representações diplomáticas em Cabu pediram o fim da atual ofensiva militar dos Talibãs. Vamos tentar ler a notícia completa aqui. O comunicado está assinado pela delegação da União Europeia e pelo escritório do alto representante civil da OTAN no Afeganistão, assim como pelas embaixadas da Alemanha, Austrália, Canadá, Coreia do Sul, Dinamarca, Espanha, Estados Unidos, Finlândia, França, Itália, Japão, Holanda, Reino Unido, República Tcheca e Suécia. Tá? A ofensiva Talibã entra em contradição direta com o apoio que expressaram uma solução negociada e ao processo de paz em Doha. Tá? Vamos lá, tem mais notícias aqui. Ministérios das Relações Exteriores russo. Talibãs pronto para compromisso no Afeganistão. Seus líderes estão fartos da guerra. O Talibã, organização terrorista proibida na Rússia, está pronto para um compromisso político no Afeganistão. Sua cúpula ficou farta de guerra, disse um representante do Ministério das Relações Exteriores russo. O representante especial do presidente da Rússia para o Afeganistão, diretor do departamento da Ásia e do MRE russo, Zamir Kabulov, afirmou durante discussão do Clube Internacional Valdai que os Talibãs também mudaram com esse acordo de paz. Por mais de 20 anos, a principal parte da liderança, obviamente, ficou farta de guerra e compreende a necessidade de buscar caminhos políticos para sair do impasse atual. Eu sinto, vejo não apenas em suas palavras, mas também em suas intenções, que são expressas de várias formas, que eles estão prontos para um compromisso político, mas do ponto de vista deles, o compromisso político tem que ser apresentado de maneira digna. Vejam só, isso é acreditar em história da carochinha, é acreditar em contos de fadas. Eles estão pouco se lixando, eles querem o poder. Simples assim, a forma digna que ele fala, apresentar de forma digna, é, ou seja, entregar o poder na mão deles, para eles voltarem a dominar. Se vocês virem, procurarem aí no Google, vocês vão encontrar as barbares que esses caras fazem. O que eles fazem com mulheres, crianças, as execuções sumárias, não é o tipo de governo que um país merece. Não há democracia, não há liberdade, não há nada. Apenas a servidão ao Talibã. A Afeganistão busca assistência militar na Índia, em meio à escalada do conflito com o Talibã. Os combatentes entre as forças do Afeganistão e do Talibã, os combates, organização terrorista proibida na Rússia e em outros países, se intensificaram nas últimas semanas, após a retirada das tropas estrangeiras. Nenhum cessar-fogo foi anunciado durante o Eid al-Lada, significando que confrontos continuarão enquanto o Talibã mantém controle de grande parte do território. com a escalada do conflito com o Talibã, o Afeganistão está procurando assistência militar da Índia para combater terroristas que continuam alegando o controle de pontos importantes na fronteira e de cidades devastadas pela guerra. Então vocês vejam, a grande mídia não está nem aí para isso. Por quê? Porque envolve isso aqui. Tornar o Talibã um inimigo não é do interesse da China. Ou seja, eles estão um pouco se lixando, eles estão apoiando o Talibã. Está aqui, tem mais notícias. China, um amigo bem-vindo para a reconstrução no Afeganistão, porta-voz do Talibã. O porta-voz do Talibã, Suhail Shahin, eu acho que é assim que se pronuncia, disse que o grupo dá as boas-vindas aos investimentos chineses na reconstrução e garantiria a segurança de investidores e trabalhadores. O Talibã vê a China como um amigo do Afeganistão e espera conversar com Pequim sobre investir no trabalho de reconstrução o mais rápido possível, disse o porta-voz do grupo, Suhail Shahin, na quarta-feira. Em entrevista exclusiva ao South China Morning Post, Suhail disse que o Talibã agora controla 85% do país e que garantiria a segurança dos investidores e trabalhadores chineses se eles retornassem. Nós damos boas-vindas a eles. Se eles têm investimentos, é claro que garantiremos sua segurança. A segurança deles é muito importante para nós. Então vocês vejam, é o interesse da China entrando em conflito direto com a ética, entrando em conflito direto com os direitos humanos, por assim dizer. O grande mal do mundo hoje é a China. Apoiar esse tipo de grupo, o Talibã, é algo assim impensável. Mas, como a China tem o telhado de vidro, ela faz coisas bárbaras também em diversos pontos do país, por exemplo, em Xinjiang. Então eles estão se aliando, estão entrando na onda do Talibã. E isso está ficando claro. Infelizmente, como dizem alguns analistas aí, é bem provável, mas é muito provável mesmo, que o Talibã retome o controle no Afeganistão totalmente, que forme um governo lá no Afeganistão, nos moldes que era antes da invasão americana. Infelizmente, é isso que provavelmente vai acontecer, ainda mais contando com o apoio de uma potência como é a China hoje. Vale lembrar que não é só o Afeganistão que eles querem, né? Eles querem países como o Brasil, já tem Venezuela e diversos outros aí. Argentina. Então eles estão sim se tornando uma potência mundial, uma potência global. Cabe a outra potência fazer algo para impedir isso, né? Vamos aguardar para ver o que acontece. Um grande abraço. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos.